De dia, podemos conhecê-los melhor. Aqui, as pacas são consorciadas com as cutias. São dois roedores de hábitos semelhantes. Ficam ali escondidinhos na toca, mas se mexemos com eles, saltam alto. As pacas têm pelo num tom castanho e manchas claras no corpo. Nas cutias, a cor dos pelos é mais homogênea, mas orelhas, patas e caras são bem parecidas. Os dois animais são silvestres. Na natureza, ocorrem no Cerrado, na Mata Atlântica e na região amazônica. A criação só pode ser feita com autorização do Ibama. Nesta aqui, são 30 piquetes e 120 pacas e cutias. Os piquetes tentam simular o ambiente natural dos animais. O chão é de terra e, no lugar da sombra das árvores, uma área coberta. E essas manilhas aqui, que parecem ser só decorativas, na verdade, funcionam como um esconderijo. Como tanto a paca quanto a cutia gostam de viver ao lado de água, tem aqui uma pequena piscina. E, claro, a toca, onde elas passam boa parte do dia. Pacas e cutias são tímidas. Fogem temerosas e chegam a escalar as grades para escapar do perigo. Por isso, o recinto tem um fechamento caprichado. No local da criação, elas elegem um cantinho para suas necessidades, mantendo o resto da área limpo. O zootecnista Fábio Oskin mostra o resultado de um dos problemas da criação, as brigas. Não é uma ferida dessas que significa que ele não foi aceito. A cicatrização é muito boa, né? Basta passar o spray de dois em dois dias até cicatrizar. Não tem problema nenhum, não é motivo de óbito. E sim de observação do manilho. Se vê que ele não está se dando bem ali, é o caso de tentá-lo em outro grupo. Para quem lida com os animais, um cuidado importante é com os dentes. Na hora que a gente está trabalhando os animais, na hora de brincadeira, na hora de ter respeito, né? Porque uma mordida desse animal é um perigo, né? Então, se você não gasta o dente, chega um ponto que ele cresce tanto, tem dificuldade até de fechar e comer. Tão grandes que estão os dentes. Aí a gente tem que cortar com alicate o dente. Para gastar os dentes, são oferecidos galhos de goiabeira e eucalipto. E pelas marcas na madeira, são bem apreciados. Os animais também gostam de tomate, berinjela, giló, abobrinha. Tudo isso plantado na própria fazenda, para garantir a oferta de alimentos. Eles recebem também farelo de soja e trigo e grãos de milho. É na comida que o Fábio coloca o vermífugo, o principal medicamento na criação. De quatro em quatro meses, a gente utiliza o vermífugo em pó. Vermífugo para suínas, não tem um para pacas. Um sachê desse dá para quatro pacas ou cutias. E é muito importante, né? Porque a incidência de endoparasitas pode comprometer no ganho de peso, no desenvolvimento dos animais e principalmente os filhotes. Por ter menos resistência, podem vir até a óbito por questões de verminose. O zootecnista destaca a simplicidade da criação. Como animais silvestres, quanto menos mexer com eles, menos estresse. Para Adão Nunes, que trabalha aqui há sete anos como gerente, o segredo é a observação. Tem que ficar muito de olho na alimentação, para ser saudáveis, vermifugação e após o cruzamento. Os animais como o paca, principalmente, quando vai cruzar, não machucam muito o outro. Porque a fêmea normalmente não aceita o macho. A fêmea normalmente é forçada a copular com o macho. A explicação para esse comportamento está na anatomia do pênis do animal. Olha só que curioso. Você vê aqui, ó, pequenos espinhos que existem no pênis. Por isso aquele sangramento. Por causa desses pequenos espinhos, resistentes nos dois lados do pênis de todo o macho. Nossa, coitada da pênis. O sangue na vulva desta paca indica que ela está no cio. E olha que ela teve filhote há apenas cinco dias. Ela pode ter, sim, esse cio pós-parto. Se a gente conseguir aproveitar, podemos conseguir até mais de dois partos por ano. E quanto tempo depois de parida coloca o macho? Após quatro dias, você já pode começar a colocar. O objetivo é esse. É que ela se torne preenha novamente o mais rápido possível. O período de gestação, tanto de pacas quanto de cutias, é de quatro meses. Essa aí está passando por exame para confirmar a preenha. A gente fez a palpação, até para observar que tem dois filhotes. Um outro sinal evidente são as tetas que vão ficando inchadas, né? Com a proximidade do parto. E o volume da parte traseira do corpo dela, ventral, você vê que fica no terço final da gestação bem avantajado. Então, confirmando isso, imediatamente ela é apartada para uma maternidade, para que ela tenha a aparição sozinha. Para que não corra o risco dos outros animais matarem a cria. Que é um comportamento chamado infanticídio e que ocorre nas duas espécies. A fêmea é isolada numa maternidade que fica logo ao lado do piquete onde vive. Para manter ainda um certo contato com o grupo. Olha aí um filhote bem novinho. Hoje aqui, no caso, por exemplo, de paca, nós estamos em torno de 70 matrizes. E a gente está com a média de dois filhotes por fêmea por ano. Considera um bom índice. Uma vez na natureza é um, ou às vezes até de 18 em 18 meses uma cria. Então, criatório, a gente conseguiu acelerar a reprodução da espécie. Enquanto que a paca quase sempre pare um filhote por parto, a cutia é muito comum parir dois, três e já aconteceu até de quatro. A cutia tem melhor desempenho reprodutivo, mas valor mais baixo no mercado. A fêmea custa mil reais e o macho 500. No caso da paca, a fêmea sai por mil e duzentos e o macho por 800 reais. Luiz Fernando Coelho de Souza, o dono da criação, conta quem são os compradores. A gente vende para pessoas que querem comprar os animais para ornamentação, por lazer. Existem outras pessoas que já têm o interesse comercial, que é de chegar e falar, vamos criar, procriar e depois vender os animais para fins lucrativos. A gente também já teve ocasiões de pessoas comprando para colocar os animais novamente na natureza. Aos 30 dias de vida, quando já passou o risco de serem mortos pelo grupo, os filhotes podem sair da maternidade. Eles já estão mais espertinhos e se presentem o perigo, se escondem dentro das manilhas. Depois da desmama, aos três meses de idade, os animais vêm para um piquete, como esse de recria e engorda. Como tanto a paca quanto a cutia são animais silvestres, o IBAMA exige, por lei, que eles sejam marcados. Isso é feito normalmente nesta etapa, através deste microchip. O procedimento é bastante simples. Em poucos segundos, o chip já está sob a pele do animal e o leitor registra os dados. O animal entra no sistema e a gente sabe o chip do pai, sabe o chip da mãe, ele e todo o histórico de vida dele, para que a gente possa manejar e selecionar os animais, além de evitar, por exemplo, que a pessoa esquente um animal da natureza dentro de um criatório. Enfim, é o sistema mais seguro que tem, para evitar qualquer tipo de fraude ou qualquer coisa ilegal. No computador, Fábio e Adão podem acompanhar as informações sobre cada animal e decidir o seu destino. Nasceu gêmeos, esse macho também tem genética dos gêmeos. Esse também nós não vamos vender. As pacas ficam em ponto de abate com idade entre 10 e 12 meses, quando atingem cerca de 8 quilos. São vendidas a 60 reais o quilo do animal vivo. As cutias, entre 8 e 12 meses, chegam ao peso de abate, perto de 4,5 quilos. O preço de venda é de 40 reais o quilo do animal vivo. E para preparar a carne, o dono da fazenda convidou Nivaldo Miranda, dono de restaurante em Belo Horizonte. Ele separou alguns ingredientes para o tempero da paca. Sal com alho, pimenta calabresa e do reino, cheiro verde, sálvia e pinga. Mistura tudo e coloca a carne de molho. Como é uma carne de um sabor muito delicado, muito sensível, eu não gosto de usar nada que venha a atrapalhar, na realidade, o sabor natural daquela carne. A paca vai para a geladeira, onde ficará de molho por no mínimo 12 horas. No dia seguinte é colocada numa forma com o couro para cima, coberta com papel alumínio e vai para o forno. Nessa temperatura, entre 200 e 220 graus, deve permanecer em torno de 5 horas, 5 horas e meia. Quando sair, já vai estar pururucada? Não, não. Aí a gente vai retirar, ela vai ficar fora do forno, 5 minutos. Nós vamos aumentar esse forno para uns 300, 330 graus e voltar com ela, aí sim, que vai pururucar. E o corinho dela é diferente do couro de um porco, por exemplo? Com certeza, ele tem mais, parece que tem mais colágeno, ele é mais, tanto que ele não pururuca por inteiro, igual pururuca uma leitoa ou um porco, porque o couro é mais gelatinoso, então ele vai pururucar por partes, não no total. Enquanto a paca está assando, aproveitamos para conhecer um pouco mais a fazenda. Outro animal silvestre criado aqui é a queixada, que exige piquetes bem maiores, com mais de 3 mil metros quadrados. Bom, além da paca pururuca, olha só, o Nivaldo preparou para a gente um pernil de queixada assado e a cutia ensopada, e nós vamos poder experimentar tudo isso agora. Vou trocar um pernilzinho para ela, hein? Isso é uma parte nobre, né, querida? Acho que me dei bem, hein, Nivaldo? Com certeza. Fábio, é uma carne bem suave, né? Não é muito gordurosa, e tem um saborzinho um pouquinho doce. E sem ser aquela carne assim seca, né? Ela é mais macia do que um peixe franco. E Nivaldo, tem mais carne do que eu imaginava aqui numa paquinha só, hein? Com certeza. É muito comum as pessoas imaginarem, por exemplo, uma paca de 5 quilos. Se você diz, ah, mas é uma paca dessa, depois dela pronta, dá para muito poucas pessoas, mas muito pelo contrário. Os ossos são extremamente finos, ou seja, então, ela é quase por completo carne maciça. Rende bem, então. Muito. Então vamos comer? Vamos lá.